Esse é um projeto de velocidade média, média-média, no seguinte sentido, Armando, porque o que se montou pelo programa do biodiesel é um constrangimento de chamar as grandes capitais, as grandes compradoras, via uma intermediação da Petrobras, que faz um leilão, porém compra desde que esse setor do meio dos grandes capitais compre da agricultura familiar. É um esforço público grande, de você rediscutir a matriz energética nacional a partir do perspectivo de inclusão. Então, quando você fala nas sojas, os agricultores familiares que produzem sojas, estão bem, o pessoal do centro-sul do nosso país, o pessoal da Palma de Dendê, que está iniciando um ciclo na região norte com a Petrobras, também comprando várias, mas 22 indústrias se instalando, estão bem. Onde é que está o problema do nosso problema do biodiesel? É na região nordeste. Você não tem, assim, no nordeste, um volume de pesquisa para dizer, olha, a mamona vai que vai. O Dendê não dá naquela região, só no sul da Bahia. A Palma Forrageira ainda não tem pesquisa para entrar nessa compulsão. Ou seja, o problema do biodiesel começa a se concentrar na produção do nordeste brasileiro. Agora, o resto, todas as empresas que estão com selo vendendo para a Petrobras, saímos do B2, B3, já estamos no B5, então o selo está sendo vinculado. O nosso problema do programa é no nordeste, que vamos ter que pesquisar mais, fazer mais o alimento agrícola e a produção tem que aparecer. É um problema de produção. Enquanto a questão da preservação do meio ambiente, que hoje é uma questão crucial aí na estratégia de desenvolvimento futuro do Brasil, o agronegócio é sempre considerado um vilão. Mas, vez por outra, a gente vê notícias de que a agricultura familiar e os assentamentos agrários, da reforma agrária também desmatam, provocam problemas para o meio ambiente. Como é que o senhor, como secretário nacional do setor, vê essa questão do agronegócio e da agricultura familiar em relação ao meio ambiente? O nosso padrão de agricultura, Armando, independente de ser o pequeno, o médio, o patronal, o comercial, ele tem problemas ambientais. O tema do meio ambiente e agricultura é um problema que veio e veio para ficar, não é moda. Então, nós temos que rever os nossos sistemas de produção. Quando o governo federal, o presidente Lula, no ano passado, foi a Copenhague e disse, olha, eu vou reduzir em um bilhão de toneladas a emissão de CO2, esse número entrou nas políticas públicas brasileiras. Então, nós vamos ter que mudar a perspectiva de produzir como nós viemos, assim, descancaradamente, indo para o Cerrado, mexendo com a Mata Atlântica, entrando perigosamente, inclusive, no bioma Amazonas. Então, a agricultura tem que ter freios nesse momento, tanto a grande como a pequena. A nossa pequena, assim, a familiar, ela, vocacionalmente, como você tem uma família que ali está e precisa tomar daquela água, então ele tem que cuidar do manancial. Ele desfruta do lazer do rio, que passa no fundo da propriedade. Então, ele tem a tendência de cuidar daquilo, como um meio de ócio, de lazer, de diversão para a família. Então, você perceber que a gestão do meio ambiente pode ser ajudada pela agricultura familiar e pensar políticas, inclusive, de pagar serviço ambiental, como faz o estado do Rio de Janeiro, que a água que chega em Copacabana para tomar é gerada lá em cima, numa serra que os agricultores familiares lá estão. 0,25% da conta de energia elétrica que se paga aqui fala para o agricultor, olha, cuida das nascentes, faça um bem aqui para cuidar da água doce. É uma tendência nova, toda agricultura está muito pressionada e corretamente pressionada. Nós podemos manter a produção, a produtividade com mais tecnologia, sem agredir o meio ambiente. E todo o sistema tem que se ajustar, tem que se ajustar, eu diria até que por bem ou por mal, no sentido que talvez os nossos produtos que estão lá na exportação, algum importador fale, um consumidor fale, olha, eu não quero esse produto porque veio da Amazônia, agrediu a floresta, ou que tem trabalho infantil, ou trabalho escravo. E há mecanismos que procurem induzir ao agricultor a preservar o meio ambiente, por exemplo, quando vocês concedem crédito, ao concederem crédito, há uma cláusula em que se estabeleça, que deve ser, ou ainda, como é que se faz assim? Olha, foi tão intenso a ação do governo federal em 2008, quando os dados de matamento começaram a vir com muita força, que o Banco Central suspendeu todo o sistema no Bioma Amazonas e começou uma repercussão no nível de Brasil. Às vezes, no ditado popular, né, Armando, diz que a dor ente na gemia, né, o fato é que nós estamos numa embocadura de políticas públicas, né, por exemplo, a Operação Arco Verde, né, que 55 municípios, né, são responsáveis por 66% dos matamentos que a gente vê todo dia na grande mídia. Fomos município a município, chamando o prefeito, a comunidade local, e rapidamente o Congresso Brasileiro aprovou uma emenda parlamentar, uma emenda parlamentar não, uma medida provisória, criando uma linha de crédito com 50% de rebate para o pequeno, desde que ele tenha a regularidade ambiental, né, a área de prevação permanente, a reserva legal, né, e isso tem um decreto do presidente chamado Pronaf Sustentável, né, então ele tem pagamento de serviço ambiental, né, a partir do crédito rural dos fundos constitucionais. Tem uma outra regia de lei muito interessante circulando, a partir da fonte pré-sal, que o agricultor que tiver esse comportamento mais verde, mais limpo, está ajudando a humanidade, né, também vai ter um benefício, um serviço ambiental. Então, nosso país começa a discutir mecanismos, né, políticas de segunda geração, né, para justamente favorecer uma agricultura mais vocacionada ao meio ambiente. Eu acho que é uma moda que veio para ficar maravilhosamente, que todos nós vamos sentir aí os prazeres dos alimentos limpos, produtos orgânicos, a agricultura que não polui o meio ambiente. O setor da agricultura orgânica cresce entre os agricultores familiares? Fabulosamente, Armando, é um setor que cresce a mais de 300% ao ano, né. Impressionante que é uma revolução que vem pelo consumo, né, a sociedade urbana está mais criteriosa, ela está mais preocupada com o que está chegando às suas casas, né, as frutas, as verduras que chegam na boca das crianças. A reflexão feita também pelo nosso sistema de educação, né, a partir do Ministério da Educação, inclusive com uma lei, né, a Lei 11.947.2009, que determina que 30% dos alimentos que chegam em mais de 57 milhões de crianças nas redes públicas, e o governo federal gasta 3 bilhões de reais, sejam na agricultura familiar. Então, o que o Ministério da Educação e a FNDEA quer com essa lei? Que se descurta os cardápios regionais, os alimentos saudáveis regionalmente. Então, a diretora da escola, a nutricionista, o prefeito, está discutindo com a sua comunidade, olha, o que está chegando para as nossas crianças? Tem muito agrotóxico? De repente, estamos comprando os alimentos semi-preparados, enlatados, secos. Vamos chamar a comunidade dos agricultores e vamos fazer um cardápio saudável, orgânico, fresco, né. Então, acho que essa lei é um reflexo disso, que a sociedade urbana já está demandando bastante, Armando. É um reflexo de que com alimentação não se brinca, né. Só que essa revolução vem pelo consumidor da cidade. Doutor Doniland, falando em lei, está sendo discutido na Câmara, e já já vai chegar aqui no Senado, a questão da mudança no Código Florestal. Há muitos que os ruralistas, a bancada ruralista, defende que cada Estado defina o seu padrão de preservação. E os ambientalistas estão reagindo a isso e não querem qualquer tipo de mudança no atual Código. Como é que o setor da agricultura familiar está se posicionando nessa polêmica? Tem-se, Armando, várias posições de vários representantes desse setor da agricultura familiar. Por exemplo, tem uma posição que, assim, eu diria que é majoritária, inclusive que nós, do governo, achamos que é boa para o país, no sentido de que, nesse aspecto que você toca, Código Florestal tem que ter uma centralidade, tem que ter um ordenamento, porque é uma questão preocupante, uma questão nacional, né. Porque aqui nós discutimos antes, meio ambiente não se brinca. Então, se deixar descentralizado para 27 decisões, as expressões produtivistas, por exemplo, que acham que tem que avançar na reserva legal. A PP pode entrar com culturas, inclusive com agrotóxicos. Então, eu acho que o normativo federal que organiza uma plataforma mínima, como está aí hoje, e buscar políticas de incentivo à mecanismo de produção, inclusive em reserva legal, por exemplo, a noção de você poder ganhar dinheiro com manejo agroflorestal em reserva legal é muito pequena. Nós temos uma carência de pesquisa, de política nessa área. É muito recente também. É recente. O agricultor vendeu o seu imaginário que é melhor ele derrubar e fazer soja, fazer o milho e estar beirando o rio, né. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que é melhor buscar a pesquisa, buscar as políticas públicas, estimular, olha, vamos aprender a ganhar dinheiro na reserva legal. A sua secretaria não vai se posicionar nesse debate em favor da mudança do código ou da preservação do código? Se formos convidados, iremos aqui e vamos debater e dizer que para a agricultura familiar é uma grande oportunidade da gente fazer uma agricultura limpa e buscar políticas que reconheçam essa agricultura limpa. E com florestas, com água doce, não se brinca, né, que isso é uma discussão, assim, para gerações. Não é uma discussão de renda. Podemos ter dinheiro, renda, com outros mecanismos, né, não só com a produção. Eu tenho visto, por exemplo, o estado do Acre, tem sistemas agroflorestais armando fantástico, né. Mas por quê? Porque introduziram um sistema de extensão rural, pagamento de serviço ambiental, a castanha do Brasil, do Amazonas, sendo exportada, processada, a vácuo, né. E eles achavam que antes era só gado naquela região. Então, esse novo conhecimento de uma nova matriz de produzir com o meio ambiente apenas se inicia. E eu tenho preocupação que o Código Florestal, como está, como veio da Câmara, vá para um enfoque bastante produtivo e desequilibre essa relação da agricultura com o meio ambiente. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o doutor Adoniran Perassi, secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br barra TV. Até um próximo Cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.